Parabéns, Sam. Ganhou acesso a uma impressora Kiral. É um dispositivo muito útil que só funciona graças a utilização que nossa rede faz da praia, permitindo transferir grande volume de dados instantaneamente. Já que, normalmente, essas transferências levariam horas, talvez dias. Alguns especulam que a rede Kiral seja essencialmente uma máquina do tempo que pode transmitir dados para o passado. Só sei que devemos entender a natureza fundamental da rede e da praia que passamos a usar. Nossa relação é comparável à do homem primitivo com o fogo. É útil? Bastante. É perigoso? Sem sombra de dúvida. Seja como for, vimos que a recompensa vale o riso. E como as EPs estão ligadas à praia, é evidente que mais estudos e experimentos podem trazer vários benefícios. O mesmo pode ser dito sobre você, é claro. Fica tranquilo. Eu te informo que descobri. Tenha a minha palavra. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Para mim, Abra, para mim, O que é isso? 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 Cristais quirais em excesso podem ser depositados nas... Esses estoques locais incluem... É um spray de reparo de recipiente para reparar os de carga. Resolve a degradação causada pela chuva. Útil se você e a carga tiveram problemas. Nós adicionamos a sua lista de su... Até mais. Níveis altos de quirais são ligados. Também pode ser resultado da expansão. Mas não se preocupe. A densidade quiral local mantém um nível aceitável. Se encontrar mais, pode perder. Se achar mais cristais virais, pode entregar em uma das nossas instalações. Também pode depositar outros recursos junto com itens que não... Tudo tem o seu valor. O que não tem mais uso no estado atual pode ser decomposto e aproveitado em P&D e outras... Música... 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 Colocamos um diagrama de ponte no seu CQP Primeiro passo é criar os alicerces Muitos rios e canyons precisam Caminhe por uma que construiu Experimente Muitos rios e canyons Muitos rios e canyons Muitos rios e canyons Destristo os álbuns equivocados Muitos rios e canyons Tchau, tchau. 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 Beleza. Vai, vai.